Isso vai, vai muito certo, não sei, vou começar a rir, vou te fazer rir, sabemos, vamos ver. Olá, minha senhora, meu senhor, vamos começar mais um vídeo de garimpo aqui no canal. Todo vídeo de garimpo é um vídeo especial, na verdade, todo vídeo nesse canal é especial, não é mesmo? Mas hoje, meu senhor, minha senhora, temos visita, temos plateia, e não é qualquer plateia. As mais atentas aqui, aquelas que assistem o meu vídeo inteiro, elas vão se lembrar que eu comentei de uma amiga que ela tem uns bocheizinhos, uns tops, que seguram na força de Deus. Quem se lembra disso? Quem se lembra disso, comenta aqui pra mim, por favor. Pois é, o nome dela é Nescau. Ela não quer aparecer, gente, e ela não quer dizer o nome dela. Pois não. Então vamos botar o codinome dela de Nescau. Por que Nescau, Má? Sabe a Jojo Todinho? Não tem a Todinho? Nós temos a Nescau, tá bom? Nescau tá aqui com a gente hoje, ela vai ser a voz do fundo. Duda também tá aqui hoje, né, Dudinha? Duda quer participar do vídeo, mas eu resolvi sentar aqui pra ficar um cenário diferente, né, minha senhora? Pra não ficar todo dia no mesmo lugar. Então ela vai aparecer de vez em quando, porque ela quer mostrar pra vocês o short de mocinha que eu fiz a curadoria, lembra? Ela quer mostrar pra vocês. Enfim, hoje é mais um vídeo do Bazar Rainha, que já é parceiro aqui do canal, né, tá aqui presente, direto. Lembrando que eles enviam pro Brasil inteiro. Então é só vocês clicarem no link que tem aqui embaixo, na descrição do vídeo, que vai direto pro telefone deles, pro WhatsApp deles. Falem com eles, que viram aqui no canal, e aí eles vão fazer um precinho bem bacana pro lote de vocês. Eu sei que tem um grupo do WhatsApp que ela bota a foto das roupas, então vocês podem escolher a foto, não precisa ser necessariamente o lote fechado. Enfim, conversem com eles, tá bom? Que vale a pena, senão eles não estariam aqui de novo. Vamos começar, minha senhora, que tem bastante coisa aqui pra gente ver, tem um saco enorme. E eu tô ansiosa pra ver isso. Um minuto de pausa, porque temos visita, né? Se temos visita, temos... Né, ô Nescau? Né? Pelo menos isso, né? Sofre de bullying, né? Mas pelo menos sai uma cervejinha. Eu já vou avisando, minha senhora, que eu não sei se isso vai prestar, tá? Eu não sei se isso vai dar certo. Porque quando a gente se junta, a gente tem que tirar o áudio dos vídeos. Mais uma. Eu vou te processar, hein, garota. Então, eu vou fazer o possível pra ser sucinta e sério nesse vídeo. Mas vamos ver, porque temos cerveja, temos a Nescau. Vamos ver no que vai dar. Vamos lá, garota. Para de falar que tu fala pra caralho. Sabia que ela que faz mais bullying comigo, tem gente que reclama aqui no... Nos comentários que eu falo muito, mas a primeira que fala é ela. Ela manda logo um WhatsApp pra mim. Peraí, peraí, peraí. Mas vamos lá. Eu quero deixar bem claro. Quem pode reclamar só sou eu. Vamos perguntar pra... Ó, gente, deixa eu fazer uma... Abre um parêntese. Vocês vão ouvir umas gritarias no fundo, né? Que estão matando ninguém não, tá? É que tá tendo jogo de futebol na quadra. E aí fica essa gritaria dos meninos. E eu não vou conseguir tirar na edição, infelizmente. Por que que só ela pode reclamar? Pergunta se ela assistiu o vídeo de uma hora e meia. Eu assisto. Assiste, sim. Assiste. Ela assiste, gente. Bora, minha filha. Começa esse negócio. Vamos ver. Primeira peça, não podia faltar, né? Aquela calça que virou a bermudinha. Tamanho? 40. Cintura baixa, vocês sabem, né? Não vou nem... Eu não... Eu tô apertadinha aqui, né? Vocês viram? Acho que eu vou botar pra cá o que eu não vou ficar, que tem mais espaço. Vou botar pra cá o que eu vou ficar, tá bom? E aí vamos combinar já de início? Primeira coisa. Não vi se ela deixar meu like ainda. Só deixa o meu like. Deixa o like, por favor. E se inscreve no canal, gente. Porque a gente tá quase batendo 10 mil inscritos. E eu tô muito feliz com isso. Então me ajuda aí. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. E outra coisa. Eu não vou fazer vídeo de experimentando as roupas depois, tá bom? Eu vou fazer um outro tipo de vídeo. Experimentando tudo que eu tenho no meu guarda-roupa. Eu já gravei um assim, vocês já viram, né? Experimentando todos os meus vestidos longos. E assim eu vou fazendo com as peças, tá bom? Combinado? Combinado. Vamos continuar. Um shortinho rosa, tamanho. Não tem tamanho, mas parece ser um 46. Da Mercato. Normalzinho, bem lentinho. Parece que vem bastante lins nesse saco, hein? Uma bermuda. Daquelas que vai até o joelho. Gente, isso aqui é a cara da Nisse, né não? A Nisse não usa, não. Não usa, não? Não, assim não. Usa shortinho. Nisse é uma das nossas vizinhas, tá, gente? Tem um monte de mulher nesse prédio, gente. Tem um monte de mulher nesse prédio. Ela usa mais shortinho. O mesmo. Eu achei que era a cara dela. Enfim. Ela é magrinha. Ela é magrinha, é. É. É um shortinho, bermudinha. Mais uma bermuda. Só que essa aqui parece ser tamanho 40 pra cima. Gosta, Niscão? Não. Eu não gosto de bermuda. Sabia que a Dal... Você não viu porque ela não viu meus vídeos, gente. Ela não viu meus vídeos, gente. Ela disse que é longo. Eu falo muito. A pessoa tá aqui todo santo dia, mas eu falo muito. Eu não tenho tempo também. Eu trabalho, gente. Eu não vou nem... Eu não vou nem comprar nem dinheiro. Tá achando que é que eu tenho vida de blogueira? Olha, eu vou tacar esse cacto nela. Imagina isso que falam. Tá achando que eu tenho vida de confeiteira, meu amor? Tá achando? Tá achando? Ser blogueira é muito fácil, gente. Eu só gravar um vídeo, taca na internet. São 200 peças. Vamos ver se ele chega no final. Faz mais nada durante o dia. É o quê? Vida de blogueira. Gravou um vídeo, taca na internet e pronto. É só isso. Não é só isso. Vocês não sabiam, não? É só isso, gente. Ó, bota o celular na minha frente. Eu gravo, jogo. E o YouTube faz tudo sozinho pra mim. Eu ganho dinheiro, menina. Você nem pede ajuda pra pegar as coisas. Eu me fando sozinha. Brota tudo na sala. Brota tudo na sala. Eu não carrego peso pra cima e pra baixo. Não precisa fazer nada disso. Eu não tenho que fazer edição de nada. Eu não tenho que fazer SEO de nada. Eu não tenho que... Eu não tenho que nada, gente. Eu faço nada. Eu só pego roupa, gravo e falo. Isso. É isso que eu faço na minha vida. Ah, fala, fala. Mais uma bermudinha. Dessa vez eles capricharam nas bermudinhas, né? Graças a Deus, bermudinha. A gente vai ter outro. Ah, eu gosto. É meu esse já. É bonitinho. Já é meu estereótipo, né, gente? Olha o chart que eu tô hoje. Praticamente igual. A diferença é que eu tenho botão e o outro tem um lacinho. Dá solte. Bem bonitinho. E eu vou ficar... Porque estamos no 34, mas caminhando pro 36, minha senhora. Vamos chegar lá no 36. Aquelas sainhas que a gente fica pensando... Como? Como que cobre? O que que cobre aqui? Sinto isso. Isso é um cinto, uma saia. Porque quem veste 44, né, Riscão? Tem o que cumprir. Momento felca, né? Tem o que cumprir. Isso tá certo. Tá certo isso? Porque, cara, a pessoa tem que... A sorte saia. A sorte saia. Mas mesmo assim... A sorte saia. Mas mesmo assim é estranho. Não é? Pior atrás... Quem veste 44, tem um popô grande. Enfim. Mistérios da vida. Vai testar? Então, né, 44? Ah, é 44, não é. 34 tá vestida. O que que é isso? É um... A pessoa tem noção. Não tem isso. Acho que é um maiô. É um maiô. É um maiô. Daquele cavadão, assim. Cara, eu vou te falar... É da Mercato? Não. Não. Eu vou te falar... Eu vou ficar com ele pra transformar em outra coisa. Eu tenho uma ideia e eu tava mesmo querendo fazer, só que eu não queria estragar meu único maiô que eu tenho, bonito, pra fazer isso. Então, já que veio esse, eu vou testar uma ideia aí que eu tenho. Temos barulho, tá, gente? Hoje é babado, confusão e gritaria. Temos barulho de fundo, tem gente gritando na quadra, Duda tá aqui inquieta, Nescau tá aqui falando. Ah, bagaceira! É isso, é sobre isso. Ih, amei! Posso falar, não? Pode, lógico que pode. Por favor. Amei, gente, olha. Só você pode passar duas horas falando? Tá vendo que ela me ama? Ela me ama, ela me ama. Vou até beber uma, peraí. Ah, se não perturbar não tem graça, poxa. Pior que o vídeo tinha duas horas e eu editei, ficou com uma hora e meia, mais ou menos. Ó, tá falando? Ai, gente. Até o moço faz tudo da rua. Deixa eu falar. O moço faz tudo. Ai, a humilha só não teve vídeo. Gente. Agora eu vou ter que contar a história. É que aqui na rua tem um moço que é o faz tudo assim da rua, sabe? Ele fica fazendo bico pra todo mundo. Aqui desde que nasceu essas coisas. E ele bebe um pouco, sabe? Aí um dia a gente tava aqui, eu e a Nescau, fazendo o que? Bebendo. Bebendo. Pessoas falando mão alavada. Pessoas falando mão alavada. Ai, já vou ficar toda borrada. Aí esse moço passa, aponta pra mim e fala. Ah, caralho. Falei, eu? Eu fiquei chocada pela humilhação no termite, gente. Todo mundo fica falando que eu falo muito. Pois bem. Saiba que muita gente aqui, né, gente? Me defendo. Me defende aqui nos comentários. Tem muita gente que me assiste e gosta de me ouvir falar, de conversar comigo. Não é mesmo? Me defendo, pelo amor de Deus. Deixa eu falar. É de criança, mas eu acho que eu vou bem ficar pra mim. Olha que bonitinha. Ela é uma regatinha, né? Tem um detalhe na manga. Aí vai ficar certinha no corpo. E aí, gente? Tem uns desenhos, ó, de coisas que eu achei bonitinhas. Eu uso. É bem meu estilo. Eu vou ficar pra mim. É de menino, mas bem de menino também. É, gente. É porque vocês não conhecem Nescau, gente. Olha. Eu vou ter que contar uma história. Ah, pronto. Eu não vou contar a história toda, porque a história é longa. Esse vídeo não vai acabar nunca. Mas tem uma situação... Teve uma situação que aconteceu aqui no prédio. E que a Nescau, ela... Ela baixou o pitbull raivado nela. Que ela tinha que... Mas, assim, foi por uma boa causa, tá? Foi pra salvar um cachorrinho de uma situação que aconteceu aqui no prédio. Mas o pitbull raivado que baixou nela não tinha limite. E o melhor de tudo, ela tava com aquele topzinho de ter a força de Deus. Deus não tava segurando a mão da Nescau. Tava segurando o top dela naquele dia. E eu tava passando mal pra caramba. Eu e a Duda, a gente tava passando muito mal. Então, eu fiquei na escada, só assistindo a Nescau salvar o cachorrinho. Quando eu entrei, que me deitei, né? Tava com febre e tal. O que eu me deitei foi que eu pensei. Por que eu não gravei? Não tava fazendo nada. Por que eu não gravei? Gente, vocês precisavam ver. Ai, eu tava nervosa, poxa. Eu não pensei, eu não pensei. Eu tô sendo até gentil de falar, porque eu zoo muito ela nessa história. Mas eu tô contando de um jeito gentil pra vocês, porque a coragem dessa moça... Vocês vão ver, não foi uma ou duas situações que eu vi aqui não, tá? A coragem dela é babado. Vamos lá. Gosto de calças assim, gosto. E eu acho que essa dá em mim, porque da outra vez eu não tinha elástico na cintura, né? Por isso que eu não fiquei. E aí, eu acho que vale experimentar pra ver dormir. O que que tu acha, Nescau? Tu vai me xingar? Sinceramente, sendo sincera, de boa. Eu acho essa estampa feia. Eu acho bonita. Eu acho que isso não funciona em uma questão, e olha lá. Eu usaria, e eu estou procurando uma assim, molinha. Eu usaria uma gira preto velho. E olha lá. Eu vou ficar, pra ver se dá, e dormir. Porque eu já falei, né, com vocês, já até provei uma xadrezinha, que eu queria pra dormir mesmo. Que eu acho style, dormir assim, com um topzinho. Preto. Olha que blusa bonita, gente. Eu passo uma blusa assim, por aqui. Eu acho isso aqui bonito. Eu acho esse detalhe bonito. E eu acho essa cor também muito bonita. Mas ela é grande pra mim. Já tô vendo que ela é M. Mas eu achei muito bonita. Olha as costas. Olha as costas. Tudo bonito esse detalhe. Ela abre aqui. Se desse meu, ia ficar com certeza. Mas não vai nem. E pra você falar, o que você achar que gosta, tu fala, tá? Tá. Até agora não tem nada que tem vindo. Mas tudo bem. Ah, é bonitinho. Eu não preciso nem falar que eu vou ficar, né? Porque... Tá na metade de mim. Tá vendo que eu não preciso zoar ela? Eu não preciso zoar ela, gente. Vamos fazer uma campanha pra alguma marca de lingerie patrocinar a Nescau? Ai, apoio. Pra mandar... Vocês lembram do Sutiã? Super apoio. Eu acabei me esquecendo, menina. Porque foi uma confusão naquele dia. Que eu acabei vendendo os lotes no mesmo dia. E a moça veio rápido. Enfim, eu tive que juntar tudo. Eu acabei esquecendo. O Sutiã foi. Então vamos fazer uma campanha? Pra... Sei lá. A roupa não. A roupa é pedido demais. É difícil encontrar bonito. Você até encontra, sabe? Os Sutiãs grandes. Mas é feio. No lote passado até tinha, menina. Mas Sutiã, Sutiã mesmo. De bojo. Eu não guardei porque eu não sabia se você ia usar. É muito difícil encontrar. Porque eu pelo menos não guardo lingerie pra mim. Acho lingerie uma coisa muito íntima demais. Aí eu já não curto. Mas aí eu não sabia se tu ia usar. Porque era bonito. Com renda. Bem bonito. E, né? Um ovo de páscoa de cada lado. Tudo bem. Vai me dar com a caneca. Ouvir de padorna. Ouvir de padorna. Vem. Em graça. Ai, Jesus do céu. Que uma bagaceira esse vídeo. Vídeo da bagaceira. Aliás, hashtag. Vídeo da bagaceira. É esse. Vou ficar, gente. Vou ficar aqui do jeitinho que eu gosto. Não preciso nem experimentar. Vocês sabem. E eu tô misturando. O menino que eu tô me deixando maluca. Esse daqui. Que eu vou ficar. Tá ficando falando. Eu que tô te deixando maluca. Tá me deixando maluca? É. Ó, chartinha de dormir. Eu não... Ó, eu juro que dessa vez eu não vou falar. Tá? Que eu conheço alguém que usa. Com os topzinhos que deu segura. Ó, eu não uso isso não. Eu não uso isso não. Não é isso não. Não é esse o tecido. Mas é tipo isso. Não, primeiro que eu não uso estampa de bicho. Eu não gosto. Se fosse o tamanho da Dalva, eu até separava pra ela. Porque ela ama. A Dalva ama essas coisas aí. Eu tenho favor de estampa de bicho. A Dalva é amiga nossa em comum, né? Vocês sabem. Vocês já conhecem. A Dalva não apareceu mais. Mas tem a Nescau aí. Uma blusinha. Ó, falando no lingerie, temos uma dupla mesmo. Falou que... Fala que você zoa uma mulher. Falou que se juntada de um lado só. A gente costura assim. Aí o outro tem que ver. Olha só. O vídeo pra visual, né? Percebi. Uma blusinha. É assim. Tem um detalhe na frente. De crepe, ó. Bonitinha. Bem bonitinha. Essa blusinha já é mais a cara da Nisse. Cara da Nisse, né? É. Se eu parar pra ela. Será que a Daniela? Acho que não. Parece grande pra mim. Nisse é mais magrinha que eu. Sei lá. É M isso aqui. É, eu acho que ela é mais... Acho que ela é mais... É, mas é mais ou menos pra você. Ela só é mais alta. Vamos ver. Vou passar. Esse modelo de blusinha também sempre tem. E esse aqui é a G. Toppid, que é tipo croppedzinho. Tá um pouquinho, parece que cortaram a manga, ó. É. Mas nada que uma costura direitinho, porque tem uma costura aqui, ó. Nada que uma... Um corte bem feito aqui não arrume. Tu gosta, Nisse, Cal? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Fica quieta, sabe? Pra esse vídeo não ficar só doação. Uma blusinha regatinha. Uma blusinha regatinha, basiquinha, tamanho G. Mais uma lingerie. Então, assim, eu uso. Eu sei. Então, agora nós temos um exemplo. Que a gente tá falando, 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 falando. Só que é o seguinte, vocês estão vendo que isso aqui é uma blusinha, né? Não é uma blusinha. Vamos fazer o top da Nescau. Ai, que mentira. Não, é assim. É assim. Não, é inteira. É assim, sutiãzinho. Com essa alça. Só que essa alça... É porque, o que que acontece? Como eu tenho muito peso, quando eu boto essas blusinhas, ela sobe. Ela sobe. A alça fica assim. Só com Deus. É a camiseta de homem. Do Homem-Aranha. Do filme, inclusive. Né? É. Esqueci o nome do filme. Outra camiseta de homem. Regata. Essa tem embaixo das coisas de homem, né? Normalmente não vem. Normalmente não vem. Isso aqui é pra cara. É, isso é bonitinho. Um shortinho. E aí tem várias brilhinhas, ó. Nescau gostou. Espera aí que eu vou jogar pra lá. Um shortinho bonitinho. É uma pena que não dá em mim. Porque é socialzinho. E eu amo esses shortinhos assim. Porque qualquer blusinha que você coloca, ele fica bonitinho. Fica bem arrumadinho. Uma pena que não vai em mim. Esse aqui é aquele modelo de blusinha que tu sempre tem também. Nunca falta, né? De uma viscosezinha com esse babadinho. Só muda a estampa, né? Que assim, né? Costureiras. Façam esse tamanho maior, né? Por jeito nenhum. Mas às vezes aparece grande. Já apareceu desse mesmo modelo. É outra coisa que eu acho muito difícil de encontrar pra mim. Agora, sabe o que acontece nesses lotes fechados? Parece que vem de uma pessoa ou um formato. As pessoas, ou vem tudo muito pequeno. Parece que junta tudo que é pequeno. Ou vem tudo grande. Já teve um lote aí, uns dois atrás. Tudo grande. Era de G pra cima. G, G2, G... Sabe? Tudo muito grande. Essa é muito bonita também. Só que ela tá com o defeitinho aqui, gente. Nada demais também. Nada que uma costurinha não resolva. Tá vendo? Soltou um lá. Mas é uma costurinha. É um crepe. Bem bonito. Eu usaria se desse em mim, mas é grande. É G. Eu amo esse azul. Muito bonito. Vamos lá. Um shortinho. Desses de ficar em casa molinho, que eu conheço, mas eu não vou apontar. Gosta? Não? Eu até gosto de um shortzinho, mas esse eu não gostei, não. Eu sei que tu gosta de shortzinho. Eu gosto de um cretinho, gente. Ai, não, eu me enrogo. Essa blusa é minha ou essa blusa volta todo lote. Ela vai e volta. Eu tô ficando já confusa aqui. Eu acho que eu já vi essa blusa nos dois ou três lotes. Comenta aqui pra mim se vocês viram também. Vocês que são FBI da internet. Eu vou ficar com ela porque eu tô ficando com todas essas blusas pretas, né? Já falei com vocês. Se cortar um pouquinho, acho que vai ficar bonitinho fazer com aquele shortinho. É. Mas às vezes até sacadinho também, fica bonitinho. É, também. Um shortinho. Tio fica em casa, só que muito microzinho e grande. Uma blusinha. Ó, essa aqui. Essa é maior. Mas é crepe, né? Não, se vescose. Ah, vescose. Tá vendo, gente? Ela é... É tipo a minha, que tem um babadinho, amarra. Isso aqui não dá em você, né? Não. Vamos lá. É um pouco maior, amarra. Já estão virando. Já estão virando. Bonito esse bode. Ele é todo listrado. Atrás tem esse detalhe aqui, ó. Só que é enorme pra mim. Infelizmente, as roupas estão vindo bem grandes, né? Não estão dando em mim. Gente, eu vou jogar os comentários pra vocês. Ah, bate-bola. Bate-bola. Ó, ela é de cetim, toda, toda frilhosa e estampada. O que vocês acham? Vocês usariam? Eu vou... Eu vou... Eu vou defender. Eu acho que isso aqui, se você botar uma calça preta de cintura alta, com coisas neutras, um sapato preto, uma bolsa preta, até vai, tá? Dependendo do estilo, se você segurou o estilo. Eu, particularmente, não segura. É muito estampada pra mim. Uma bermudinha, né? Daquelas que cintura baixa. Um shortinho, tamanho grande, 46. Outra blusinha, dessa de viscose, rosa. Uma blusinha socialzinha. Essa aqui, eu tenho certeza que eu já vi, já passou no outro por aqui, se não foi essa, era muito parecida. Né? De brilho. Procurem aí pra vocês verem. Mais uma blusinha de viscose. Olha, essa é grande, tá? Só não é grande o suficiente pra você, mas já é bem maior. Bonita. Dá, não. Eu gosto, assim, quando tem produção, pra eles servem a gente. É, né? Fala mal de mim, mas... Fala mal de mim. Como é que é aquela música? Fala mal de mim. Ó, a alça é assim, gente. A alça que eu tanto tô falando, só não fala por detrás, isso aí. Saúde, gente. Mas tem no congelador, tu viu? Não. Tá no congelador? Ah, eu peguei de parte. Ó, gente, a alça que a gente tô zoando ela é assim, ó. Porque ela fica assim, ó. A alça é assim, certo? Ela fica assim, ó. Melhor exemplo. Vou até tirar um print dessa foto. Ela vai me bater. Olha só. Gosta? Vou pegar a cerveja quente pra você. Você já pegou? Não tá quente, não. Para. Olha só. Já sei, não te dou mais bolo. Eu vou... Vou pegar pesado. Não te dou mais bolo de chocolate. O que é que é? Até a Duda olhou pra ela. Por quê? Gente, a Duda é a maior fã do bolo de chocolate da Nescau. É a maior fã. Ela come. Se deixar, ela come o bolo inteiro. Enfim, voltando. Vamos pro lote. Uma blusinha tomara que caia de babado. Né? Porque... E de animal print misturado. Porque... Enfeite pouco é bobagem, não é? Enfeite pouco é bobagem. Quanto mais, melhor. Tomara que caia? É. Tomara que caia de onça com cobra. Meu Deus. Não. E babado. Não, é zebra. É zebra com cobra. É, zebra. Gente, ó. Você colocou esse negócio. Meu Deus do céu. Vai ficar babado assim, ó. Vai como? Vai chegar antes de... Mas vai subir, vai ficar um tom. Parei. Vamos lá. Um vestido. Cara, bonito, hein? Esse é bonito. Esse é bonito pra uma festa, né? Porque é brilhoso, ó. Dá pra ver aqui o tecido é brilhoso. Ó, o tecido é brilhoso. Mas é um brilho discreto, bem bonito. Só não vou ficar porque ele é grande. Ele é bem grande pra mim. Tô dando muita sorte nesses... Nesses... Lotes, né? Ultimamente, gente. Uma blusinha, regatinha normal. Eu acho que eu já vi essa blusa aqui também, hein? Se não foi essa, foi muito parecida. Essa estampa. Bastante bicho, né? Bastante bicho. Dá o bem a amar. Temos aqui uma regatinha também. Agradeço que seja de dormir, pelo estilo. Não sei. Ou de senhorinha. Ou de senhorinha, né? Não sei. Uma blusa bonita. Se desse meio, eu ficava. Eu acho muito bonitinho. Olha só esse detalhe aqui de taxinha. Bem bonitinha. Daí tu não. Tá? Vê. Tá com pouco o animal print? Não, eu não achei. Não, não, não. Esse aqui eu vi. Gente, olha só. Pera aí. Ó, ó. Eu vou virar aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ficou travada. Não, mas eu não encontro a blusa aqui. Tô com sutiã. Ah, tá. É porque ela tá com outra blusa de marinha. É, tô com a blusa tão cortada. Vamos lá, gente. Tinha que seguir. Esse aqui, eu até falei que eu ia ficar. Vocês lembram? Voltou. Não, não dá nada. Voltou pra mim. Ó. O que que aconteceu? É... Deixa eu explicar pra vocês por que que essas roupas voltaram. É... Esse lote de roupas grandes, vocês voltarem aí uns dois lotes, três lotes atrás. Tem um que só tinha roupa grande, lembra? E aquele eu comprei na internet. Eu não comprei do Bazar Rainha. Eu comprei de uma outra pessoa. E... Aí, conversando com ela durante o dia, ela falou que ia me mandar, né, roupas. Que foram aquelas caixas todas que vocês viram da última vez. E aí, eu falei pra ela. Eu tenho aqui, você quer? E... Bom. Eu enviei pra ela, ela enviou pra mim. E aí, por isso que acabou voltando algumas blusas, algumas coisas que a gente viu nos lotes atrás. Por isso que eu tô reconhecendo. Esse aqui é um deles, né? Que é aquele bole que eu falei que eu ia sustentar, que eu ia ficar, não sei o que. E aí, acabei não ficando. Vamos lá. Um topzinho de poar. Aí, tem alcinha, amarrar aqui. Bonitinho, mas eu não vou ficar porque eu tô com muito cropped, né? Então, não adianta. Uma bermuda. É daquelas que é no joelho e tem um detalhe, ó. Faz aquele detalhe, aquele corte. Como é o nome desse corte, gente? Não sei. É assim. Uma blusinha de gola alta. E essa aqui eu vou ficar pra mim, eu acho. O que dá em mim certinho, fica bonitinho. Ó, por isso que eu tô falando com vocês, né? Das roupas aqui também já passou. Ou é muito parecido com aquele outro. Eu até fiquei com um pra mim, pra ficar com a renda. Eu vou ficar com esse também, porque a renda é igual. Agora eu já tenho dois pedacinhos de renda. Um vestido preto, todo de renda social. Bonito também, pra quem trabalha fora, pra quem vai numa festa mais formal. É bonito. Temos um intérprete de Libra, gente. Fazendo mímica. Que isso? Demorei pra entender. Pé todos os dias. Tua cara, ô, Nescau. Não? Se fosse pequena, eu ficava. Ó. Essa blusinha. Não, não, não. Minto. Tô falando besteira. Essa blusinha aqui, tinha passado, eu fiquei. Lembra, eu fiquei com ela, tá ali pra guardar ainda, que eu lavei. Tá ali pra guardar. E veio essa. Eu prefiro essa do que a rosa, então eu vou trocar a rosa. Vou deixar ela e vou ficar com essa. Porque essas mais soltinhas são mais confortáveis. De usar no dia a dia, e ali nas caldas adultas, essas coisas assim. O que é essa marrom? Dá pra fazer um trabalho de estragar e legal nela, né? Também, dá pra customizar, né? Uma blusinha de criança, mas é grande pra adulto. E tem um detalhe que eu não gosto, que ela aperta nas costas. Esse tipo de detalhe, assim, eu prefiro que ela cresça mais pra usar. Uma regatinha, basiquinha. Uma blusinha. E essa eu vou ficar, porque eu gosto larguinha assim, bonitinha. Preta. Uma blusinha de manga. Amarelinha. Um topezinho. Não, é um blusinha normal. Ah, aquele mesmo modelo. Só muda a estampa. Mesmo tecido, mesmo babadinho na frente. Só muda a estampa. Bonitinha. Bonitinha. Só que eu acho que é muito grande pra mim. Essa aqui já tô incomodada que tá larga. É, é grande pra você, pequena pra mim. Eu gostei da cor também. Uma blusinha da Minnie. A Minnie com... Não, uma boneca com um balão da Minnie, hein? Se desse na minha escada, ia gostar, mas não dá nela. Uma blusinha de homem. Não gosta mais? Não, é da Minnie, assim. Essa blusa é bonita, hein? Olha. Não dá nada por ela, mas dependendo da calça, do choro que você botar, ela é assim na frente. Aí atrás é toda aberta. Bem bonita. Vou chicar. Uma blusa da CBK. Essa blusa já passou por aqui também. Ó, da Borboleta. Se vocês forem lá procurar no outro vídeo, vocês vão achar. Um vestidinho de festa também, né? Parece que tem um setinho aqui no... Um setinho drapeado no busto. E... De malhazinha embaixo. Isso é desfesta, né? Não, mesmo assim, não, não, gente. Tipo... Eu não tô sabendo fazer figurino. É. A filha da Nescau, ela faz... Teatro. E aí, esses tipos de roupas, assim, são bons porque... Dependendo do personagem, né? Certo pro personagem dela. Inclusive, ela amanhã... Amanhã, sábado, ela vai usar aquele azul. Hum! Teve um lote... De um vestido de festa azul que a gente tava zoando aqui... E a gente não deu nada por ele. Ela botou no corpo, ficou lindo. E aí, ela vai usar na peça amanhã. Amanhã, ela vai fazer uma peça... E vai servir de figurino. Legal? Essa blusa também já passou por aqui. Né? Aqui lá. Mais uma blusinha simplesinha. Essa tá até gastradinha, ó. Bem comidinha. Uma regatinha listradinha. Tamanho G. Uma regata toda curadinha, ó. Atrás também toda curadinha. Se eu malhasse, eu até usava pra malhar. Mas tu malha, nem eu. Gente, eu acho que eu recebi... Malha. Você malha. Você malha com o quê? A minha vida. A minha vida. E tu não, né? As minhas alcinhas. Essa blusinha, gente, também já passou por aqui. Tem uma frase linda nela. Os sonhos mais lindos de que meras mil no castelo ergui. Uma música, né? Ou seja, o lote foi e voltou. Né, minha senhora? O lote foi e voltou. Tudo bem. É sobre isso. Temos uma blusa totalmente transparente. Essa aqui é a cara dava. Totalmente transparente. De gola alta. Toda de... De flores. Uma regatinha. Poxa. Mais uma blusinha de viscose. Essa blusinha já foi muito alta, né? Eu usava muito. Eu tinha todos os tipos, todas as cores para ir para o trabalho. Minha mãe usava bastante. Minha mãe tinha pouco seio, é magrinha. Uma blusinha do Mickey. Bonitinha. Bonitinha. Estou pensando se eu fico ou não. 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 Essa? Abençoada? Ou é gratidão? Vou colocar uma blusa dessa perto do meu pai de santo. Ele vai me zoar caramba. Abençoada? Ele só me chama de abençoada. Vai dizer que... É, vai começar com todo o respeito, gente. Não estamos faltando respeito com a religião de ninguém, pelo amor de Deus. É só uma brincadeira interna, tá? É que ele fala que eu sou uma benção na vida dele. Mas é de todo mundo. Claro. É, mãe. Assim seja. Amém, pra quem é de amém, axé, pra quem é de axé. Uma blusinha social. Estilo cobrador motorista de ônibus. É... Uma blusa de homem. É, polo. Mais um shortinho rosa. Uma bermudinha. Um shortinho aqui, ó. Da Forever. Forever 21. Bonitinho. Esse daí vai ser. Dá ali pra ti. Eita, funda, funda. Essa aqui eu vou ficar. Eu gosto desse tipo de blusinha. Transparentezinha. Já até passou uma regata azul. Passou? Passa por baixo dessa. Eu gosto assim, transparente. Acho bonitinha. Um casaquinho de menino. Um shortinho. E, gente, a Duda tá começando a usar esses shortinhos assim, de mocinha. Ela tá até com um hoje. Lembra que eu mostrei pra vocês que eu fiz curadoria? Ela tá doida pra mostrar pra vocês. Quando eu abrir espaço aqui, ela vai vir mostrar. E aí eu vou ficar com esse pra ela. Se ficar grande, a gente faz uma pence. Eu boto um elástico. Ah, tem um elástico aqui, ó. Show de bola. Fica pra ela. Gostou, Duda? Sim. Sim. Um shortinho que eu conheço alguém que usa. Ah, esse eu gostei. Tá vendo como eu conheço minhas pés? Uma blusinha de menina, de adolescente. Com gatinho. Olha, Duda, o gatinho. Pena que é grande pra você. Eu gosto de gatinho. Você gosta, mas é grande. Menina, eu olhei rápido. Eu também olhei rápido e falei, o quê? Ai, o Homem-Aranha. Sim. Já falei pra vocês, né? Quando eu vou ficar escondida, nem a minha escala vai me ver. Aí eu fico com essas blusas dentro de casa. Mas nada que me impeça também de sair quando ela me chama da menina. Muito bem. Até parece que tu vai aparecer. Uma calça da Eric, cintura alta. E eu não vou ficar por quê? Eu falei pra vocês que eu não... Eu tô tentando não acumular. Igual da outra vez. Eu tava acumulando roupa e não tava mais conseguindo ver. Eu tava usando só o que tava em cima porque eu não conseguia acessar o que tava embaixo. Então eu tô tentando não acumular. Como eu já tenho uma dessa cor que tá certinha no meu corpo, eu não vou ficar com outra igual, né, gente? Pra não ficar acumulando coisas sem necessidade. Uma regatinha basiquinha. Uma camiseta. Achei que era de duas, mas já não. Normal. E eu não vou ficar porque eu já tenho uma muito parecida desse tecido do Vasco. Uma regatinha. Você tem roupa do Vasco? Um monte. Ah, nem vou ter. Tu nem notou, né? Eu quase não uso roupa do Vasco, imagina. Inclusive eu aceito, tá, gente? Se vocês quiserem mandar uma nova camiseta do Vasco, apoiar o time e ajudar a blogueira, eu aceito. Não é pra mim, óbvio. Ah, é verdade, a Brina. Tu tem que ver a Brina. A Brina é a filha dela, tá, gente? Eu achei a cara dela, calça de chato. Enfim, uma blusinha normal. Aquele vestido também, lembra daquele vestido pra ela? Um vestido bonitinho, que eu já usei muito quando eu trabalhava fora, esse tipo de vestido. Porque eu sempre fui magrinha, e aí esse tecido, esse tipo de tecido, ele modela o corpo sem marcar. Porque é um... não sei explicar esse tecido, mas ele é grosso, que estica, não é bandagem. É um outro tecido. Então, muito bonito pra quem trabalha fora, pra quem vai em alguma ocasião mais formal. Será que ele interessa a Brina? Não, né? Não, não é outro. Acho que é mais aquele outro. É, aquele outro é mais... Vamos lá, vamos continuar, que eu ainda tô no primeiro lote, minha senhora. Tô no primeiro lote ainda. Fala pra caramba. É, que eu falo pra caramba. A Duda quase derrubou a câmera. O vídeo do caos. Vamos comentar aí embaixo o vídeo do caos? Bom, mais uma blusinha, uma regatinha. Dá então, não? Acho que dá. Ó, tá vendo? Ah, isso aqui, só deu segura. Mas eu não gosto dessa cor. Não gosto dessa cor? Não, eu não gosto de marrom. Marrom também é isso. É, eu também gosto de marrom, mas isso não é marrom. Ah, é quase marrom. Enfim. Não gosto, eu tenho problemas com ela. Uma blusinha de criança. Mas eu não gosto dessas estampas de máscara e eu tenho motivo pra isso. E é grande pra dúvida. Um macaquinho. Que eu acho que dá numa certa mocinha. Será? Acho que vai ficar grande. Acho que vai ficar grande, né? Vai ficar grande. Uma pena, gente. E aquilo que eu já falei pra vocês. Tem coisas que eu acho muito bonitinha, mas não vale a pena guardar. Porque a rotatividade de roupa aqui em casa é muito grande, né? Como eu gravo esses vídeos. Então, às vezes eu falo, ai, que lindo vou guardar. Só que quando eu vou ver, a roupa tá toda guardada. Sem espaço. E tem coisas novas sempre, sabe? Então, não tem por que guardar coisas que não vão dar. Então, pra frente. Uma regatinha. Também de criança. Tem uma palmeirazinha na frente. Uma blusa de manga, comprida, azul. E... Mais uma daquelas que não pode faltar também. Nossa, realmente tinha uma bolsa. Eu tinha muitas dessas. Muitas pra trabalhar. Bolsa em a cor, modelo, tudo. Muitas. Dá pra saudade. Usava muito esse modelo. Porque esse aqui, se você bota saia... Saia social. Minha mãe usava, assim, uma sainha social. Minha mãe era uma jeca. Calça social. Vai pro trabalho bonitinha. Minha mãe era uma jeca. Ela usava muito, assim, esse tipo de calor. Se ela ia pra igreja, pra... Porque, assim, a sainha socialzinha, tal. Minha mãe, que bonitinha. Eu usava muito pra trabalhar. Minha mãe parecia uma bonequinha, né? Era magrinha, assim, pequenininha. Aí botava essas roupinhas. Parecia uma bonequinha. Eu usava muito isso aqui pra trabalhar. Tinha em dezembro, janeiro, que o calor aqui é realmente de matar. Então, a gente usava essas regatinhas com coisas sociais, né? Calça social, saia social. Ficava arrumadinho e fresquinho, né? O máximo possível. Fechei o primeiro saco, minha senhora, agora. E esse era o saco menor, tá bom? Vou dar uma geral aqui onde eu tô, que eu tô apertadinha. E já volto pra abrir o segundo saco. Então, vamos lá. Vamos acelerar, né, minha filha? Porque esse vídeo vai ficar... Vocês pedem pra ter um vídeo de uma hora e meia. Mas, né? Vamos acelerar. Vinte e quatro horas. Vinte e quatro horas. Você já fez o Marcelo Flix? Você já fez o Marcelo Flix? Faz a sua gentileza. Tá fazendo nada no domingo? Bota o meu vídeo lá. Fica assistindo o meu vídeo. Que aí vocês me ajudam. Eu distraio pra vocês. Fica tudo legal. Vamos lá. A primeira peça que eu peguei aqui foi uma calça. Calça normal. Um shortinho. Daqueles que a gente fica na dúvida do que que cobre. Porque era aqui. Do cos. A vergonha. A vergonha. Nem a vergonha que eu não cobre. Fiquei aqui o palmo da minha mão. É o short sozinho. Tudo bem. Ou uma bermudinha. Bem pequenininha. E eu só não vou ficar. Porque eu já tô com um monte pequenininha. Então não precisa. Brina não? Isso daí mesmo. Isso daí mesmo. Aquela chica. Chica era de marca. Mas eu não. É. Mas eu tô nesse estilo. Aí fica aqueles shortinhos. Aham. Né? Faltando. É. Faltando um pouquinho. Pra ficar larguinho assim. Tem que ser 36. Pra ficar daquele jeitinho. Tem que ser 34. Entendeu? Ó. Isso aqui dá em mim. Isso aqui eu vou ficar. Por quê? Por quê? Porque a gente é assim. Entendeu? A gente é assim. É da cintura. Eu já sei que dá na cintura. Pela cintura. Eu gosto assim que atrás é maiorzinho, né? Cobre mais o que é maior. Na frente fica cavadinho. Eu gosto. Vocês sabem que eu gosto. Eu também gosto de shortinho assim. Eu sempre falo pra elas que aqui no Rio a gente usa... Com licença, Duda. A gente usa muito esse tipo de shortinho com blusinhas variadas. Isso é confortável, né? É, pra tudo, gente. Esse, ele folgadinho, né? É bom. Por exemplo, eu tô aqui com shortinho e blusinha. Esse seria só mais um. E aí, depende, né? Pra onde a gente vai. A gente pode pôr uma Havaiana aí pra qualquer lugar. A gente pode pôr um saltinho e um acessório. A Havaiana no Rio de Janeiro é uniforme, gente. Já falei pra vocês que eu tento usar as rasteirinhas, mas no final eu tô com a mesma Havaiana branca encardida. Sempre. Sempre. Porque elas encardem assim, eu uso o encardil. Impressionante, né? Inclusive, eu não estou achando Ipanema branca. Ipanema eu não gosto. Com todo respeito, é Ipanema. Eu gosto. Mas eu acho dura. Eu gosto da Havaiana. Eu sabe, eu acho que ela é mais macia do que a Havaiana. Ah, eu acho a alça. A alça. Me machuca. Eu acho dura. Não sei se é porque eu tô acostumada com a Havaiana. É, pode ser. Eu já sinto a alça. Inclusive, eu tenho várias Havaianas bonitinhas, assim, douradinhas. Tem uma prateada com brilhinho. Mas a pessoa tá o quê? De Havaiana branca, pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Nesse tempo que tá legal. E eu sempre conto isso pras meninas do YouTube, que aqui no Rio é normal. É bom você tá aqui pra comprovar, eu falo. Porque aqui no Rio a gente usa assim. Essa roupinha que eu tô hoje, por exemplo, é considerada arrumadinha aqui no Rio. Né? Uma blusinha arrumadinha. Um shortinho arrumadinho. E como eu tô arrumadinha, maquiadinha, com coisinha e tal. Se eu colocasse um meio soltinho. Ou uma rasteirinha mais bonitinha. Eu posso ir pro shopping, no pagode. Eu posso ir no bar. Eu posso ir em várias festinhas de aniversário. Gente, a gente vai pra inúmeros lugares com esse uniforme. E de Havaiana, a gente vai pro bar. A gente vai pro shopping. A gente vai assim. Entendeu? É o uniforme oficial das cariocas. Short, blusa. E aí, os acessórios é que definem pra onde a gente vai. É assim que funciona. Ó, uma bermudinha tamanho 27. Deve ser importada, né? Deve ser importada. Daí você, gosta? Não? Vamos seguir. Vamos acelerar, minha filha. Vamos acelerar. Uma calça da Colt. Bonita. Bonita. Colt. É uma Colt, né, minha filha? Uma Colt. É uma Colt. Será que dá na Brina? Acho que é 38. É importada. Ela encordou um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Nossa, eu tinha que ser. 36 no Brasil. Uma Colt, seu uma Colt. Eu não dispensaria se desse em mim. Mas não dá em mim. Eu acho que é só ela vestindo mesmo. Outra calça. Que eu sei que dá em mim, mas eu não curto o botão. Não sei se vai pegar na câmera, mas é um botão de cerâmica. Atrás tem os detalhes também. E ela é muito fininha. Não sei se vocês vão conseguir ver minha mão. Ó, dá pra ver através do vídeo. É muito... Meio que transparente, sabe? É um tecido muito fininho. Eu não curto. Mas é dó em pório. Não é em pório armani. Calma. Você acalma aí. Não é em pório armani. É o em pório. É uma outra em pório. Pório, você é armani, né? Deixa eu fazer uma forcinha. Eu amo. Eu acho que dá em mim. E eu vou ficar com essa. Por quê? Eu tenho uma calça dessa. Toda rasgada. Toda destruída. Que não é cintura alta. Cintura média. E vocês sabem que eu sou apaixonada por cintura alta. E essa aqui é a cintura alta. Pelo que eu tô vendo. E parece que tá mais certinho. Que vai ficar mais certinho no meu corpo. Eu ri, gente. Porque toda hora tem uma interferência de alguma coisa. Parece que vai ficar mais certinho no meu corpo do que a outra. Então, eu vou experimentar. Se essa ficar melhor, eu troco. Tiro a outra que tá maior. E fico com essa. Pra não acumular, né? Verdade. Vamos acumular. Ô, mamãe. Oi, Tio. Oi, Tio. Tem alguém, gente. Que vai trocar todos os shortinhos de criança. E vai botar shortinhos de mocinha. Esse tá lindo. Tá lindo esse, filha. Pode ficar. É seu. Eu quero que lavar. Agora não. Tem que lavar, lembra? Quando lavar, você pode usar. Senão, as suas tias do YouTube vão matar a mamãe que você tá usando a roupa assim. Não é só as tias do YouTube, não. Não, mas eu não sou tão irresponsável assim, não, gente. Pelo amor, né? Eu vou lavar antes. Já é o quê? A segunda caixa que ela tá vivendo. Vem aqui, né, senhora? Vem aqui, faz a gentileza. Quem não enchiu a cara na pandemia? Fala, gente. Eu. Tu não enchiu a cara. Tu enxiu a cara, o braço, a perna, o pé, o dedo. Bebem pra cá. Gente, não tinha o que fazer. Era o que tinha que fazer, gente. A gente ficou trancada dentro de um apartamento. Foi bebê e comer. Era bebê e comer. Era isso que teve. Fora a parte do Covid que eu tive e quase morri, vocês viram que tá aí no YouTube. Eu não tinha. Mas fora isso, quando melhorou, o que tinha pra fazer? Ver filme, comer e beber. Na pandemia foi isso que o presidente fez. Eu não tô comendo tanta pipoca na minha vida. Tem uma história da pipoca, gente. Tem uma história da pipoca. Qualquer dia eu conto pra vocês. Aliás, vamos fazer uma pontuação aqui. Abre um parêntese. Abre um parêntese. Vocês querem que a gente faça um vídeo de resenhas, contando histórias? Quanto tempo eu tô morrendo aqui? Quanto tempo eu tô morrendo aqui? Quanto tempo eu tô morrendo aqui? Não. Março. Eu cheguei aqui no... Eu cheguei em... Chevereiro pra março. Chegou a meia... Não, cheguei em abril. Não, foi março. Foi março? Começou a minha filha. Tá. Faz essa conta aí pra mim. Alexia? Não, eu ia falar Alexia, mas primeiro eu falo paçoca. É porque eu ia chamar Alexia pra fazer a conta, mas a paçoca tá excluindo a cortina. Então, o vídeo do caos, minha senhora, é o vídeo da realidade. Eu tô aqui assim... Tem cinco meses, parece que eu já tenho muita conta. Cinco meses, parece que eu tô aqui há anos e eu tô cheia de história pra contar. Então, comentem aqui se vocês querem uma resenha canescal e a Dalva junto. E a Nisse, porque a Nisse também tá junto, né? A Nisse tá de todos os babados. Vocês não conhecem a Nisse ainda, mas ela vai participar de algum vídeo. Gente, é babado, mas babado. Tem muita história pra contar. Comentem se vocês querem esse vídeo de resenha, que aí eu convenço elas. Vamos lá. Uma calça de moletom, que eu amo. Eu simplesmente amo. Eu tenho duas pretas. Essa daqui, eu ia ficar pra dormir. Mas a Nissecal, ela não vai me deixar em paz. É capaz de eu botar pra dormir e ela subir aqui pra mandar eu tirar. Subir por quê? Porque eu moro no segundo andar e ela mora embaixo de mim. Tá, gente? Por isso que é assim. Por isso que é assim. E eu vou ficar com essa sim. Por quê? Porque nos dias de frio, eu uso pra dormir. E ir pra ir na rua. Porque eu não tenho dignidade quando tá frio. Quando faz frio no Rio de Janeiro, faz frio uma semana por ano. Mas quando faz, faz de verdade. E nessa semana, eu não tenho dignidade. É aqueles casacos enormes que vocês já viram com esse tipo de calça de meia e havaiana pela rua. Isso quando eu não boto toca. Se vocês me virem assim algum dia na rua, sou eu mesma. Sou eu mesma. Mas se eu passar, eu fiz que eu conheço. Então eu vou ficar porque eu amo. Pra dormir isso aqui no frio é muito bom, muito gostoso. Vamos lá. Mais um shortinho de menina. Mas esse já tá grande demais. Aí não vale a pena guardar pra ela. Aí caiu uma blusinha da Minnie. Que ela já pegou, já me olhou. E eu vou ficar assim. Porque no lote passado, vocês lembram que eu fiquei com várias blusinhas pra ela? Quando ela veio que eu fui experimentar, a maioria não ficou do tamanho... Não ficou do tamanho dela, sabe? Deu, né? Ela entrou. Mas vai perder aí um mês. Então não vale a pena guardar assim, né? Também. E aí eu vou tirar, vai pra frente. E se tiver alguns aqui, essa daí como vocês viram, eu vou lavar, vou vestir nela. Se der, ela fica pra brincar de gatinho, como vocês já viram. Se esrolando aí pelo chão. É bom pra estragar mesmo, sabe? Gastadinha, mas usa pra estragar mais. É assim que funciona. Vamos continuar, minha senhora. Fala pra caramba, minha menina. Uma saia. Uma saia molinha. De... Nome? Viscose. Não é a minha praia. Não é a praia de ninguém que eu conheço. Então... Esse short... Essa saia também já voltou, hein? Essa saia voltou, hein? É uma saia de bocas. Pasta de julgamento, pasta de julgamento. Quem usa uma saia de bocas? A boca rosa. Não, gente. Não é possível. Sabe qual é o maior problema que eu vejo? Tem umas coisas que... O maior problema que eu vejo aqui não é o tecido. A estampa. É o tecido. Porque... É tactel? É tactel. Mas é um tactel tão fino. Tá vendo a minha mão? Vocês conseguem ver a minha mão através do tecido? Então, a pessoa que veste... 40, 42... A pessoa que veste isso, ela tem que guardar aqui dentro, né? Então, vai ficar aparecendo. É a minha opinião. É a minha... Meu gato que passou voando, tá, gente? Se acostumem... Que não é o primeiro vídeo que ela faz isso e vocês já estão acostumados. Ela quer participar. Voltando. Então, na minha opinião, a pessoa tem que ter muita coragem pra usar isso aqui. Porque fica transparente, gente. Além de ser pequeno pra quem tem isso tudo, né? Tudo bem. Mais um shortinho. E eu não vou guardar porque temos muitos shortinhos pra ela dormir. Pra ela ficar aí brincando de gatinho. Não precisa mais acumular. Uma blusa bonita. Essa blusa é bonita. Ela é assim, ó. Tem essa alça. Essa blusa eu vou defender. Essa, né? Essa blusa é bonitinho. É assim você olha, não é tanto. Mas você põe um shortinho de cintura alta. Uma calça e cintura alta. Um salto. Você tá arrumadinha. Pra sair de dia. No calor. No verão. E essa estampa tá legal. Essa estampa tá bonita. Inclusive, eu acho que eu vou ficar com ela. Se eu não ficar, eu vou passar pra Miss. Também é a cara dela. Vou separar. Vamos continuar. Eu não vou julgar. Eu não vou julgar. Eu vou deixar a Nescau julgar porque... Ah, quando é pra julgar, sou eu. Aí eu posso. Porque tudo quer ser cancelada. Aí eu posso. Não, porque eu já usei muito esse short de... Ah, não. Pera aí, pera aí. Você o quê? Eu já usei muito esse short de renda. Você não? Misericórdia. Eu não acho... Tá mais velha aqui. Eu tomo vergonha nessa cara de tal. Não, não tô falando isso. Eu tô falando que eu acho... Foi mó moda isso aqui numa época. Eu sim, eu sim. Foi. Aí tinha vários modelos. E eu usei bastante. Todos eram feitos. Não era esse aqui. Não era assim. Desse modelo simplesinho. Era mais arrumadinho. Mas tinha umas sainhas também. Tinha umas sainhas. Eu ainda tenho, inclusive. Eu tenho uma dessa rena, inclusive. Por isso que eu não vou julgar. Não vou julgar. Vou passar. Entendeu? Despercebida. Outra blusinha. Essa aqui já dá na Duda que eu sei. Só de olhar, mas já sabe, né? E apesar de não ter achado bonitinho, é aquilo que eu falei. Eu vou separar tudo, como eu separei as outras. Vou olhar a guarda-roupa dela e vou ver o que vale a pena ficar ou não. O que não vale a pena, eu passo pra frente. Mas é uma blusa do Brasil por quê? Porque não pode faltar, né gente? Não é um lote fechado se não vier uma blusa do Brasil. A copa foi embora, mas as blusas ficam. E é uma blusa de criança. A blusa já tem. Não precisa de outra. Você nem sabe o que tá acontecendo com essa lição. Uma bermuda que parece masculina. Acho que é masculina essa aqui. Esse shortinho já passou por aqui também, porque eu me lembro dessa borboleta. É uma borboleta bonitinha, ó. O lateral. Não é um shortinho feio não. É um shortinho bonitinho pra ficar em casa. Pra quem tem corpo pra isso. Né? Não é essa aí não. Eu acho bonitinho. Sempre, pra ficar em casa, né? Uma blusinha ciganinha. Isso é o quê? Isso é salmão ou não? É porque no vídeo tá bem salmão, mas é um rosa queimado mais ou menos. É tipo, é rosa antigo, não é isso? É rosa queimado? Rosa mais fechado, sabe? Acho que é rosa antigo que fala. Não tem certeza. Eu não gosto muito, porque ela, não sei se vocês conseguem ver, mas ela amarra aqui na cintura. Então, se ela fosse toda reta, eu ficaria. Mas como ela tem esse detalhe, eu não acho legal. Vamos passar. Uma blusinha. Peraí, gente. Deixa eu entender aqui, porque eu achei que tava quebrada, mas não tá não. É tipo uma ciganinha também. É tipo uma ciganinha. Eu achei que era de marca, mas não é não. Ó, ela é daquele tecido lá que a gente tá tentando... Qual o nome desse tecido aqui, ô? O Niscau? A gente tá fazendo uma votação aqui no YouTube. A maioria das meninas diz que é organza. É. É organza o nome? Organza, pronto. É organza. Chegamos a esse. Eu acho que esse sim. Não. Porque não é crepe, não é viscose. É um tipo de crepe. Não é crepe. Não, o crepe tem variações, não sei se você sabe. Não sei. É, eu sei que minha mãe era costureira também, além de manicure. Viu, gente? Então, esse aqui não é... A organza, ela é diferente. Ela é mais fina, mas... Eu vou te mostrar. Quanto tempo vai aparecer uma organza por aqui. É, a organza, ela é bem mais escorregadinha. Esse aqui tem um nomezinho, é crepe não sei o que. Então, olha só. Deixa eu mostrar bem de perto da câmera pra vocês verem. Vou procurar aqui, gente. Ah, é verdade. Olha só. Eu tinha falado no vídeo passado com vocês isso. Que o crepe, ele tem esses furinhos. Tá vendo? Vou botar bem perto da câmera pra vocês verem. Ele tem esses furinhos. E a organza, não. A organza, ela é lisa. Ela é totalmente lisa. Enfim. É uma blusinha bonitinha. Tá laranja no vídeo, mas acho que é por causa da luz. Eu tô com a luz amarelada aqui atrás. Pra dar um efeito. Mas ela é vermelha. Não é vermelha? Não. Laranja fechada. Laranja. Laranja bem fechada. É bonita, mas é aquela história que eu sempre... Eu sempre falo pra vocês, é transparente. E eu não consigo me ver usando isso. Se eu não tivesse uma blusa laranja do mesmo tom pra pôr por baixo. O problema é meu, né? Coisa da minha cabeça. Mas eu não conseguiria usar. Então eu não vou ficar com ela por isso. Vamos lá. Mais uma que era calça e virou bermudinha. Não pode faltar, não é mesmo? Quem nunca? Quem nunca. Uma bermudinha laranja pra combinar com a blusinha. Uma bermudinha verde da Aquamá. Oi, Aquamá. Te amo, me nota. Eu sou muito cadelinha da Aquamá desde sempre. Desde sempre. Uma sainha da In Up. Te marca também. E lá, tá amobrindo, hein? Não sei graça. Isso é o quê? Não diz. Não diz. Minha tá importada. É... Bom, continuar. Uma blusinha. Regatinha. Laranja. Bonitinha também, basiquinha. E o gato passou mais uma vez correndo derrubar. Só que a roupa quer roupa. A paçoca, ela quer derrubar meu celular. Ela botou na cabeça a meta dela. Uma blusinha de menina, mas tá arrebentado, ó. Aqui o detalhe. E de qualquer jeito, seria grande pra Duda no momento, né? Enfim, acho que não vale a pena ficar. Tá comidinho aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem no vídeo. É porque ela é essa... Aqui já tá dado um nó. Já arrebentou. E aqui nem dá o Daryl. Parece um cardeado, né? Parece que vir daqui de dentro. Não sei. O que aconteceu? Um shortinho branco. Cintura baixa. Mais um shortinho daqueles que só Deus sabe o que cobre. Porque, ó. É um pau de cima até embaixo. Né? Só Deus sabe. Ela tá se segurando pra não fazer barulho, gente. Que engraçado. Não. Não é isso. O quê? Eu tô segurando pra eu não ser cancelada com os comentários. Ali vai aparecer só minha voz. Eu vou ser cancelada, gente. Deixa eu ficar quenta. Mas você vai ser cancelada. É, pois é. Não cancela a linha Nescau, gente. Vamos fazer... Outra hashtag. Nescau é legal. Aparece Nescau. Parece pra ela aparecer. Não, não. Porque aí eu vou mostrar... Eu vou mostrar não. Eu sou tímida. Eu não preciso nem mostrar porque ela fica me fuçando. Ela fica lá vendo. Aliás, deixa eu falar um negócio pra vocês. Fofoca. Fofoca, minha senhora. Fofoca. Ela fica lendo os comentários, tá? Ela lê todos os comentários. Os comentários eu leio. Ela assistiu o vídeo, eu não assisto não. Agora, lê os comentários. Ela lê, ainda bem comentar comigo. Você viu? Eu falei, eu vi. Eu vi, calma. Eu vi. Ela me defende, pessoalmente. Mas ela me defende. Vamos lá. Uma blusinha. Regatinha. Estampadinha. Nisso não, né? Uma calça de ninho. Meu Deus, gente. Amor deus. Não. No vídeo passado, eu ia falar exatamente isso. Hashtag não. Hashtag não. Eu ia falar exatamente isso. No vídeo passado, eu falei que dá saudade, mas passa. A saudade nem bate. A saudade bate e volta. Bate e volta. Bate e volta. Hashtag não. Uma camiseta de homem. Eu acho que é de homem, né? Isso parece uma coisa de dormir. De homem. É. Um shortinho. Tá bonitinho. Molinho. Você acha que dá na prima? Só que... Não dá, não. Não. É shortinho, não. É saia, isso. É saia? É saia, garota. Você sai de criança. Nossa. Nossa, porque daqui aonde eu tô fazendo um shortinho. É, olhando na câmera... Parece que é uma costura. Na câmera também parece maior, mas é bem pequenininho. Parece adolescentezinho. Adolescentezinho, né? Adolescentezinho, é lógico. Uma calça de criança, mas é grande pra Duda. Ah, mãe. Será que dá? Vamos ver. Não, não dá. Tá mais 10 anos. Todo cheio de flores, gente. Olha que gracinha. Uma gracinha. 10 anos. Vamos lá. Uma calça social. A paçoca quer que você acasua com isso. A paçoca, gente. Ela... 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 Ela tá brava. Ela tá brava hoje. Ela não quer que a gente grave. Ela não quer a gente aqui. Ela quer dormir. Entendeu? Vamos lá. uma calça... Uma calça... Qual o nome dessas calças que vai até o joelho? Corsário. Uma calça social corsário. Sabe Deus por quê? Só Deus sabe por quê fizeram isso. A gente não vai saber. Eu nunca entendi essa moda de corsário. Corsário e social. Então, só Deus vai explicar. É sentido. Isso aqui é tão caro. Isso aqui dá tudo. Isso eu gostei. Vamos exemplificar o que eu tanto falo. Isso aqui ainda é reforçado. Tem essa parte aqui. Ó, se esse... Porque normalmente é só esse. Tá bom. Vou fazer uma coisinha legal. Se esse der em mim e ficar legal, aí quando a gente for fazer o... Se for fazer o vídeo da resenha... Ela vai usar esse. Aí eu uso ele. Tá, tá bom. Ó, esse aqui é da Nela que eu sei. Porque tem bastante espaço. Então, comentem aqui que vocês querem o vídeo de resenhas. Contando histórias engraçadas que a gente passa aqui no condomínio. E aí ela vai usar esse top aqui. Que ela gostou. Se der, né, gente? Eu acho que dá. Tenho certeza. Mas uma blusa transparente. Não tem sentido na minha... Isso aqui só se for pra fazer look pra malhar, né, gente? Só pra fazer close pra tirar foto. Porque ele é todo furado. Qual é o nome desse tecido? Ele é todo furado. Ele é de manga. E é um cropped. Então, assim, só pra compor o look pra malhar, né? Garota, eu tô achando que isso não dá. Isso. Você fez uma promessa nacional. Vai ter que caber aí. Um shortzinho social. Bonitinho também, pra quem usa esse tamanho. Fica arrumadinho. Duda, com licença. Outro tipo de short que se usa bastante aqui no Rio, né? É, isso aqui, gente. Ela falou uma verdade agora, gente. Esses shorts socialzinhos assim, a gente vai pra qualquer lugar. E quando eu digo qualquer lugar, eu tô falando do shopping baratinho ao Village Mall. A gente vai assim. Village Mall, pra quem não sabe, é o shopping mais caro do Rio de Janeiro. Aí a gente vai pro cinema. A gente vai pro pagode. Aí a gente vai pro bar normal da esquina. Aí a gente vai pra uma festa formalzinha. A gente bota um salto e uma camisa bonitinha. E a gente tá arrumada. A gente vai pra qualquer lugar. E faz um tipo de camisa lá, né, Maralinho? Exatamente. Vamos fazer um look? Vamos montar um look? Essa camisa amarelinha, né, que tem um tecido mais molinho, com um short social desse, um salto nude, e umas bijuteriazinhas arrumadinhas, a gente vai pra qualquer lugar. Inclusive situações socialzinhas, né? Se o short for maiorzinho, mais larguinho, vai pra situações sociais assim. É assim que as cariocas se vestem, meu amor. É assim. Ah, obrigada, Duda. Uma calça, tamanho 42, clock house, vulgo CEA, pra quem for comentar. Porque a clock house é do grupo da CEA, mas é uma marca à parte. E as pessoas vão lá comentar a CEA. Não, não é CEA. É do grupo da CEA. Porém, vende na CEA. Tá tudo bem. Tá tudo bom. Um macaquinho de criança. Eu acho que é grande pra ela, mas eu vou lavar só pra ter certeza. Aliás, vem cá. Se tu já tá aqui, deixa eu medir. Acho que é grande. Ela é mangrinha. É muito grande. Ficou muito grande, aí não vale a pena guardar, como eu já falei pra vocês. Assim como esse short que ela guardou aqui, não dá nela. Acho que era de marca também. E não adianta dar pence. Tem uns que tem elástico aqui dentro. Gente, tem alguma coisa acontecendo com o meu gato hoje. Voltando. Tem uns que tem elástico aqui dentro, e aí eu consigo ajustar pra ela. Mas esse aqui não. Teria que fazer pence, aí eu já não acho legal. Não tem pra quê, não tem porquê. se já tem outros. Entendeu? Se não tivesse outros, né? A gente faria. Mas como tem opções, não precisa. Uma blusinha de manguinha, canelada. Uma blusinha. Ela é assim. Ela é assim. Bonitinha, gente. Socialzinha também. Aí tem esse detalhe nas costas, lá de florzinha. Tamanho é P, mas é um P bem grande. Não é meu estilo, então não vamos acumular do Demi Ajudante, tá, gente? Gente, eu já usei muito, muito, muito essa blusa aqui. Eu ia pro trabalho com ela. Tinha até uma menina no meu trabalho, num trabalho que eu trabalhei, num trabalho que eu trabalhei, foi ótimo, né? Uma época que vendia esse modelo. E eu tinha uma de cada cor, porque era aquela mesma história que eu contei antes, né? Bota o restante social, faz um look, e pro verão, isso aqui era o que salvava a gente. Esse tecido, esse tecido tá falando que é a organza. Isso, é. Esse é o organza, ó, que é todo liso. Ele é bem molinho, bem molinho mesmo. E ele salva no verão pra quem trabalha, porque é um calor infernal. Inclusive, é outro tipo de blusa que eu nunca consegui ter. Esse? Por quê? Porque eu não tinha mais tamanho. Ah, porque ela tem fartura. Eu como não tenho, usei muito mesmo. Agora tá tendo, né, umas roupas maiores. Só quem é do Rio de Janeiro, Mas antigamente era muito difícil encontrar, era muito mais difícil há um tempo atrás. Ah, com certeza. Se a gente tá em 2023, já é difícil, sei lá, que eu trabalhava nessa época, era o quê? 2010? Era muito pior. Muito pior. Inclusive, quando eu engravidei, né, na minha filha, que ficou bem maior. Eu lembro até em 12 de uma... Minha mãe teve que fazer roupas pra mim. Tinha uma menina no trabalho que vendia, né? Então, eu comprava com ela e a gente pagava por mês. Tinha uma de cada cor. E aí, tinha uma moça lá que trabalhava com a gente a mesma coisa. Ela é magrinha, até hoje. Ela é magrinha, mas ela tem um peico muito grande. E aí, não dava pra ela. Por quê? Ela é transparente, então, ela dependia muito do que ia por baixo. E o que botava por baixo pra tampar, passava essa parte aqui. Entendeu? Essa é a dificuldade dela. E a gente ficava vulgar. Se não tampasse até aqui em cima, ficava vulgar. E até aqui, no caso, até aqui em cima, já passava da blusa, então ficava feio. Aí, ela também não conseguia usar essa blusinha. Realmente, assim, tem gente que comenta comigo assim, ah, você tem um corpo muito bonito, mas tem dificuldade de achar roupa. Gente, dificuldade pra todo mundo, assim, pra quem tem peito grande, pra quem tem peito pequeno, pra quem tem mais corpo, pra quem tem menos corpo. Acho que a dificuldade é geral, assim. Acho que toda mulher, né? Infelizmente, né, o brasileiro segue muito aquela coisa padronizada de fora, né? Isso. Só que nós somos pluralidades. 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 Isso aí. Somos, graças a Deus. Gente, são os chantalos. Se essa daqui desse mil, eu ia ficar pra usar com aquela blusa transparente azul. Mas ela não dá em mim, já sei, que é grande. Tu gosta? Não? Moça, faz uma pipoca, pega um café, que tenha roupa ainda pra mostrar, hein? Mas é um macaquinho de criança que não dá na Duda. Então, não vou ficar pra ela. Uma blusinha do Carros, do desenho Carros, mas é pequena. Só de olhar, eu já sei. A outra. Não dá em você não, meu amor. Um short saia grande pra ela. Né? Muito grande. Esse short sempre passa por aqui, eu fico me perguntando por quê, que é um short de malhar, mas é de criança. É de criança. E passa menores, assim, aí eu fico pensando, isso é de malhar, por quê de criança? Criança malha? Eu tô velha assim? Enfim. Ela hoje em dia malha, né? Um shortinho de menino. Gostei. Uma bermudinha. Tamanho. Não tem tamanho. Intuição do jeans. É um ótimo nome. Adorei o nome. Ah, eu gosto, mas eu já tenho uma blusa dessa, preta, transparente assim. A minha é até mais fechada, mais escura. Não precisa. Então, essa aqui também, eu já peguei uma, já passou uma dessa por aqui. Eu gosto. Boto uma blusinha escura por baixo, fica um look estiloso, eu acho. Uma blusinha social, rosa. Veja uma coisa, né? Roupa social. Mais uma bermudinha, 38. E o meu gato continua a destruir na casa. Mais uma da que passou por aqui, exatamente. Chega de calça. Uma calça de academia, de criança. É de academia, acho que não é de academia, né? Acho que é só o tecido mesmo, mais quentinho. É. Eu vou acreditar que sim. Vamos continuar. Mais um shortinho que eu gosto. Só que eu não tenho coragem, porque tá rasgado demais. Isso aqui não tá, não? Não, ele tem um paninho por baixo, não? Mas o paninho por baixo também é bem pequeno. Olha só, tamanho 42, menina. Olha, tá minha cintura. Oi? Gente, aqui. Aqui, gente. Isso me deixa em depressão. Tamanho 42. Certo? Então, sim. Investe 30 e pouco, né? Eu fiz 34. Aí. Vai ficar, né? Vou ser obrigada. Já não gosto. Um shortinho. Isso é... É só amor? Só amor. Não tem tamanho, mas parece... Tem tamanho sim. 42. Compara esse com aquele ali. Então, os dois são 42. Olha só. Os dois são 42. Olha que incrível. Olha que legal. Ok. Você pausa depressão, tá? Nessa parte corta. Faça depressão, não. Algumas palavras no YouTube... Tá. Mais uma saia. Já passou um modelo desse por aqui, de outra estampa. De... Escocezinha. Blusa dessa, tá montando, né? Graças a Deus. Tão montando. Já passou mais três ou quatro por aqui. O que que tá acontecendo? Mais? Tão montando essa blusa, né? Graças a Deus. Ah, a Duda tá com uma na mão ainda. Bastante. Tá acontecendo. Tava demorando a aparecer. Tava demorando. Olha só. Deixa eu me defender. Não tinha parecido, bicho. Deixa eu me defender. Ah, sim. Eu pensei que você tava falando do modelo. O modelo de saia, eu uso. E esse modelo da Aini. Porém, a estampa não dá pra defender. Não dá. É bonitinho. É porque é de moletinho, gente. Ainda tem isso. É de moletinho. Parece aquelas... É uma bufadinha de casa de mundo. Essa daqui é bonitinha. Inclusive, ela já foi e já voltou. Acho que é um sinal do universo. Mas eu não vou ficar com ela, porque já temos muitas sainhas por aí. Por aí, não. Já temos muitas sainhas. Mas... Isso foi uma produção que deu errado? Alguém... Quem pode dizer isso aqui se manifesta? Porque... Quantas já foram? Pô, só isso eu tenho que... Olha, eu tô dando volta no universo. Gente, já passou muita blusa igual a essa. Vocês sabem que eu sou justa. Quando tem que defender, eu defendo. Agora, quando tem que falar a verdade, eu também falo a verdade. Né? A verdade tem que ser dita. Pra quê? Me mandar cinco, seis, sete, duas espécies dessas. Hum? Meu comprometimento é com a verdade. Ó. Mais uma. Pra que essa cor diferente, né? Do mesmo modelo. Do mesmo modelo. E já passou dessa cor também. Uma pena, né? Uma sainha. Acredito que seja juvenil também, que é bem pequenininha. E curtinha. Uma saia social. Estampada aqui. Eu não consegui identificar a estampa. Estampada. Uma calça. Um shortinho. Um shortinho. Eu acredito que seja de malhar. Não sei dizer. Uma calça. Não tem tamanho, mas acredito que seja de 36, 38. Cintura. Cintura. Baixíssima. Baixíssima. Mais uma calça. Feranda. Feranda é uma marca boa aqui no Rio, hein, gente? Mas o modelo é meio... Qual o nome desse modelo que era grande aqui? Era... Qual o nome? Saruel. Saruel. Meio saruel. Meio saruel, meio não. Porque o saruel tinha que ser mais baixo, né? É, o saruel é mais baixo. Não era tão curtinho assim. Mas enfim. Mas saru é uma brigadinha. Mas saru é uma brigadinha. Um shortinho jeans. Vamos lá. Uma saia daquela que já passou duas por aqui de modelo de igual, só que estampas diferentes. Trabalhamos com a verdade, não dá mais com a verdade. Um shortinho que eu gosto, mas não vai dar em mim aqui. Então eu vou separar pra minha amiga aqui do... Da Anice. Da Anice. Mais um shortinho que a Nescau gosta. O que tu acha, Nescau, nem tu? Acho que não. Eu acho que não. Eu sei, acho que não. Eu acho que fica daquele jeito que tu usa. Gente que eu usei... Daqui a pouco tu vai achar que eu sou o quê? A piriguete do prédio. Eu ainda vou filmar... A piriguete do prédio. Aqui, infelizmente, dá processo, gente. A gente não pode filmar tudo. Olha, uma blusinha bonitinha. Apesar de eu não gostar desse tecido transparente, mas é bonitinha. Tem um tecidozinho... De uma rendazinha. E aí, é tipo assim... E tem um detalhe atrás. Aí é a mesma coisa. Depende do look que você monta, né? Aquela blusa, ela tá mutando, graças a Deus. Só foram dez. Quem contou dez? Mais uma. Vocês tão contando? Quem tá contando? Comenta aqui pra mim. Quantos foram? Que eu acho que eu recebi a produção toda. Um cropped da Adidas. Gosta, produção? Esse eu gostei. Dá em tu. Esse dá. Esse daí também. Se não der, né, meu amor? Se não der também. Ah, ó. Aqui, ó. Uma é o infantil. Esse deu. Só que, infelizmente, não dá na Duda. É muito grande. Se der, você ficaria com toda certeza, mas não dá. Esse aqui, quando chegar a louça, a gente mata. Mais uma calça de cintura baixa, daquele modelo tradicional, que aparece muito por aqui. Mais uma, né? Porque tá pouco, assim, ó. Vamos botar mais uma? E essa ainda tem brilho aqui, ó. Pra dar um tchan. Tem brilho atrás também. Se achar que tá pouco brilho, tem mais. Eu odiava que tava essa moda de brilho. De brilho? Eu não conseguia comprar uma calça normal. É, eu não conseguia. Eu também não gostava, não. Todas essas lojas só tinha isso. Já me perguntaram assim, ah, você... O que que você fazia quando não tinha cintura alta? Sofria. Eu só usava o que tinha. Eu só usava o que tinha. Era horrível. Uma camiseta estilo polo, mas não é uma polo. Isso, gente. Uma camiseta também. Tamanho 40. Marilho, achei que era de marca. Bonitinha. Pra quem veste esse tamanho, pra quem consegue montar um look com ela. Muita calça, graças a Deus, né? Calça não vai faltar. Essa aqui também é importada, cintura baixa. Então, eu não gosto. Mais uma calça, minha senhora. Que calça estamos tendo? Mesma história, tamanho 42, cintura baixa. Achou que tá pouco? Quer mais calça? Cintura baixa. Cintura baixa, como sempre. Só que essa é cantão. Cantão é uma marca boa aqui no Rio. Só que não tem número. Parece ser 46 em diante. Um vestidinho. Que tem um detalhezinho listrado em cima. Restante é de malha. Eu já falei pra vocês, né? Que eu não sou fã dessa malha. Eu não gosto desse tipo de roupa. É malha fria, né? É fofinha? É malha fria. Essa malha... É malha fria, eu acho que isso não é. Essa também é fofinha. Eu acho legal. Vamos lá, gente. Temos um vestidinho que também já passou por aqui. Que eu me lembro dele. Estampadinho de malha. Isso, gente. É uma saia. É uma saia. De organza. Toda estampada. Eu tô na dúvida se eu achei bonito ou não. Se vocês conseguem ver, ó. Esse barulho no fundo é o pessoal jogando bola, tá, gente? Não sei. Tô na dúvida se eu achei bonito ou não. Não dúvida. Uma blusinha de criança, de menino. Vou dar uma acelerada, tá, minha senhora? Porque nem vocês vão me aguentar hoje. Uma blusinha de organza de novo. Amarelinha, basiquinha. Nada novo sobre o sol. Meu gato continua enlouquecido passando de um lado pro outro. Um vestido cheio de paetê. Dá pra ver no vídeo? Tem, é... Não, carreiras, né? Lissas, carreiras é ótimo. Lissas de paetê. Bonito, assim. Dependendo da ocasião e de como você vai usar ele. Bonito. Depende do look montado, né? Uma blusinha vermelha. Também tem um detalhezinho de paetê aqui, ó. É um vestido. Tô tentando entender também. Calma aí, minha senhora. Ele é assim, ó. Na frente. Aí tem o ombro. Todo vermelhinho. Uma blusinha. transparentinha. Esse aqui é muito ano de 2000. Né? Muito patricinha de Webley Hills aqui. Muito. Vamos ver o que temos de preto. Uma blusinha que a gente gosta. Eu gosto. Simplesinha, basiquinha. Preta é assim que a gente usa. E temos mais de preto aqui. Mais uma blusa preta que ela sabe que eu gosto. E eu não tô dispensando blusa preta que estamos usando. No meio de todas as roupas temos uma Ipanema. Ipanema. Quanto é calça? Nescau? 38. Essa aqui é 37. Olha, bonitinha. Quer ver se dá? Também não sei, gente. Aí a Varianna foi sempre pra baixo. Varianna podia patrocinar a gente, né? Ó. A Nescau até ia ficar, mas ó. Tá com um defeitinho. Dos dois lados. Aí não rola, né, gente? Um. Uma blusinha. Tô ficando, Nescau. Tem lacinha. Tem lacinha na frente. Eu também não sou muito chegada a lacinha. Ah, não gosta de lacinha. Também não curto esse lacinho na frente, não. É, esse lacinho na frente, aqui embaixo. Essa luzinha é bonitinha. Eu gosto de capuz. E eu vou ficar. Porque é bonitinha. Temos uma polo rosa. Feminina. É Ralf? Pera. Não, não é Ralf Lauren. Não se emocionem. Não é Ralf Lauren, mas é parecida. Só se iludindo. Só se iludindo. Não se emocionem. Um macaquinho, gente. Estampadinho. A estampa é bonitinha. O macaquinho também é bonitinho. Mas como eu tenho muitos, eu, né, não vou ficar com macaquinhos. Mais uma calça, porque calça teve nesse vídeo, né, minha senhora? Graças a Deus, calça teve. Só que nenhuma tinha uma arara. Isso é uma arara? É uma arara, né? Se não for, vai ser. É uma arara. É uma arara estampada. Tá bom, pra senhora? Nos anos 2000. Nos anos 2000 tinha isso? Eu não lembro se não. Tem um vestidinho bonitinho, gente. Só que ele tá muito desgastado. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas ele tá cinza e ele era preto. Mas o modelo é bonito. Eu usaria se tivesse melhorzinho, assim. Olha que bonitinho. Mas tá bem desgastadinho. Então, não podia faltar uma calça vermelha, não é mesmo? Porque todo lote tem uma calça vermelha, gente. Eu sei que já foi moda. Eu sei que o Restart existiu. E muita gente usou. Não é mesmo? Nescau. Pergunta que não quer calar. Você usava? Eu não usava. Amém, sim. Nunca gostei do Restart. Gente, que vestido lindo. Que vestido lindo infantil. Pena que não dá na dúvida e não vai dar nem tão cedo. Então, não vale a pena aguardar. Enquanto eu estou falando aqui, nescau tá brigando com a cerveja ali, tá, gente? Por isso que vocês estão vendo esse lado de fundo. Uma blusinha de organça. O quê? Não precisa de organça. Uma blusinha de organça. Estampadinha bonitinha. O que temos de preto aqui? Pera, deixa eu entender como é que é isso aqui. É assim, ó. Uma blusinha aqui. No peito é de malha e embaixo é de bandagem. Vai entender por quê. Essa é uma blusa. É uma blusa? Ou é um vestido de criança? Parece um vestidinho. Adolescente. Será que é uma blusa, gente? É um vestido de criança? Comenta aqui pra mim. Uma blusinha social. Assim, de criançazinha, adolescentezinho. Mais uma calça vermelha, né? Porque, graças a Deus, sempre tem, nunca falta uma calça vermelha nos lotes. E, pra terminar, uma calça de moletomzinho, né? De moletinho. Só que essa é grande pra mim. Daí, tu? Tu gosta? Acho que não. Tá vendo? Ela fala de mim, mas ela usa. Eu uso calça de moletom. Eu uso. Só não uso. Temos aqui uma blusa de... Qual o nome dessa luta? Vale tudo. Tá chuta aqui na minha frente. Vale tudo. Uma blusa de vale tudo. Temos uma blusinha bonitinha, gente. Se o estampo tá bonitinha. Um croppedinho. Tá bonitinho. Tamanho G. Você gosta? Tá, e tu? E temos uma regatinha de lurex. Não sei se vai dar pra ver o blusinho dela, marrom. Acabou não, minha senhora. Tem mais. Mais um shortinho de criança. Só que esse é grande pra Duda. É 34, mas não é 34. Esse aqui é de criança. Temos aqui um short. É um shortinho soltinho. Da inglês. Estampadinho. E por último, nesse lote, finalmente nós chegamos. Esse cropped que já esteve por aqui. Eu já mandei. E ele voltou, minha senhora. Ele voltou. 200 peças de roupa, minha senhora. Nesse vídeo que foi babado, confusão e gritaria. Eu espero apenas que você deixe o seu like pra mim. Se você gostou de ver esse vídeo. Se inscrever no canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Que vai ter mais. Se espera por mim. Comenta aqui embaixo qual foi o que vocês gostaram mais. Pra seguir a nossa tradição. Você ficou até o final? Comenta pra eu saber. Eu fiquei até o final. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. E até o próximo. E até o próximo. Sempre.